Eu acredito na democracia de almas boas Que aos olhos físicos são insanas Eu acredito na sanidade de uma sociedade visível, atuante Que busca a fraternidade Da subida de uma escada rolante Da subida de uma escada rolante Eu acredito no mal, mas acredito mais ainda no bem Porque o mal é banal enquanto bem Rola aqui, alguém Eu acredito na conquista do espírito Que entre as ondas magnéticas se conectam, se completam Como o núcleo e o átomo Eu acredito que o núcleo é realidade E que no átomo está guardada a grande verdade Do ser espiritual Da energia vital Que rola aqui ou acolá Nós somos invisíveis Mas atuantes Somos dotados da força gigante Que o ser universal depositou em nós E hoje E hoje estou tão feliz Porque definitivamente Voltarei a ser raiz Eu acredito na conquista do espírito Que entre as ondas magnéticas Se conectam Se conectam Se completam Como o núcleo e o átomo Que entre as ondas magnéticas E hoje estou tão feliz Que entre as ondas magnéticas Que entre as ondas magnéticas A CIDADE NO BRASIL